Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um Grid Pass Mobile 2020, rapaziada! Mano, hoje eu vou apresentar para vocês o meu time, vocês estavam querendo saber como que é o meu time aqui, rapaziada? Bom, esse aqui não é meu time principal ainda, né, mano? Esse aqui eu montei, como vocês estão vendo ali, Ronaldinho Gaúcho, temos aqui o Pianic, temos aqui também o De Bruyne, temos Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Galera, do meio campo para frente a gente ganhou tudo nessa semana, nesses últimos 7 dias aí, teve a Box Draw, teve um monte de coisa. Para quem não viu, a gente tirou o Ronaldinho ontem, mano, ontem a gente tirou o Ronaldinho. Clica nesse cardzinho que está passando aqui em cima aqui que você vai ver a gente tirando o Ronaldinho, que foi top demais se você não viu, né, mano? Então, galera, hoje, sem mais enrolação, mano, vou falar bem a verdade para vocês que eu estou doidão aqui já, cara, estou doidão aqui já. Por que, né, Gretchen? Por que você está doidão? Bom, porque eu finalizei aqui o primeiro evento, né? Eu estava louco para testar, estou louco para testar meus jogadores, beleza? O que aconteceu? Aí eu fiz duas partidas aqui, as duas conexões caíram e adivinha? E o YouTube... A Konami dá a derrota para mim, cara, para mim, minha conexão não está ruim, cara. Então, vamos tentar mais uma vez aqui, espero que dessa vez dê certo, porque eu quero testar o Ronaldinho Gaúcho, eu quero testar o Cristiano Ronaldo, eu quero testar o Messi, mano. Todos os caras bons, mano. Vamos lá, então, vamos procurar o nosso primeiro adversário, rapaziada. Atualizando dados, olha só, até que achou rapidinho, gente. Vamos enfrentar o Mil Grau Futebol Clube. Eu achei que era o Santos, mas não, é o Bragantino, não tem o time dele aqui. Eita, rapaz! Timasso, hein, rapaziada? Mas vamos jogar pela ponta, porque pela ponta aqui eu estou vendo que vai dar certo, hein? Então, bora para o time, bora para o time, bora para cima do time dele, rapaz. O Negrete não tinha nada para fazer e estava se achando o cantor. Hein, meu pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã, com esse cheirinho bom de fêmea gostosa. Então, vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos enfrentar o que o Bragantino. O Bragantino que já serviu para a primeira divisão, que é o Red Bull, né? É o Red Bull Bragantino, né? Bom, parece que a conexão agora ficou boa, mano. Parece que agora vai dar para jogar de boa. Olha aí, acho que agora vai, hein? Acho que agora vai, hein, rapaziada? Vamos ver se o nosso Ronaldinho vai fazer bruxaria aqui. A gente tirou ele na última box draw aí dos lendas grátis. Foi muito bom, gostei para caramba, rapaziada. Pianite, Davi Luiz. Cara, faz tempo que eu não vejo o Davi Luiz, hein, mano? Ninguém te perguntou nada, Negrete. Ai, boa, Van Dijk. Vai o Black, vai o Black, vai o Black, chutão, moleque. Urra, o Black. Escanteio aí já para o nosso adversário. Tira daí, tira daí, tira daí. Vai, Messi. Ah, mano, ah, mano. Ó, 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 ó. Olha essas cagadas aí, hein? Boa, vai, boa. Chegou no Ronaldo. Tocou lá em cima. Isso, garoto. Meu Deus, olha o passe do... Meu Deus do céu, que passe foi esse, cara? Mano, esse jogo está uma delícia de passe errado, né, mano? Vamos falar a minha verdade. Toca no bruxo. Ó, ó, Neymar. Boa. Pianete. Vai, toca, Pianete. Boa. Boa. Vai, vai. Passou. Chegou no Ronaldo. Boa, boa. Passão. 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 Hum. Não vai dar. Ah, caramba, hein, mano? Não deu certo, não. Boa. Neymar. Perdiu o Alba. Tocou no monstro. Tocou no monstro. Ronaldinho Gaúcho. Chutou. Desviou. Olha o Oliver Kahn, rapaz. Olha o Ronaldinho já querendo fazer bruxaria ali já, hein? Ronaldinho Gaúcho querendo fazer bruxaria ali já, hein? Boa. Boa, De Bruyne. Isso aí, rapaz. Isso aí. Você é um belo de um volante. Nem é volante, né? É um MLG. Tocou por cima. Não sei como é que esse espaço dá certo, mano. Olha, mano. Você é louco. Milhão é o Messi. Vai, Van Dijk. Boa. Meu Deus, cara. A bola bate... Olha, olha, olha. Meu Deus do céu, velho. Ronaldinho Gaúcho. Olha isso. Isso que é passe, rapaz. Isso que é passe. Tocou no Messi. Linda bola. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos. Puxou para a esquerdinha. Você está ligado, né? Puxou... Aff, mano. Caramba. Que merda, hein? Vai ver, Luiz. Vai. Boa. Vai, De Bruyne. Não ganhou. Lateral para o time dos caras. Tá bom. Tá ruim, não. Vamos reclamar, não. Tá bom o jogo. Tá bom o jogo. Tá bom o jogo. Por enquanto, o Ronaldinho Gaúcho não fez nenhuma bruxaria, mas... Tá bem, né, mano? Olha aí, Apenit. Tirou. Boa. Tudo sobra para o cara, mano. Tudo sobra para o cara. Tudo sobra para o... Isso, é sério. Olha o cagão aqui. O maluco está marcando em cima, hein, velho? Boa. Vai. Tocando no pai. Isso. 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 Vai, toca no bruxo de novo. Ronaldinho Gaúcho. É o Ronaldinho. É o Ronaldinho. Faz bruxaria. Faz bruxaria, moleque. Faz aquela bruxaria, mano. Isso. Abraça. 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 Ah, não deu para ver o R10. Não deu para ver o R10. Não deu para ver... Mas, mano, o Ronaldinho é muito demais no passe, mano. Você é louco, mano. Esse cara joga demais, velho. Colibari. Bruno Fernandes. Não entendi esse bola ouro no teu time, meu querido. Não entendi. Claro que você não entende, Negrete. Você não conhece. Boa, garoto. Olha o bruxo. Olha o bruxo. Olha o bruxo. Olha o bruxo. Olha o passe do bruxo. Olha o passe do bruxo. Ih! Bebruini. Vai, vai. Vai. Cristiano Ronaldo. Bateu. Oliver Kahn. Linda. Toca atrás de novo. É nossa, hein? Ah, não foi. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. 1x0 com o passe do Ronaldinho Gaúcho. E o gol de Lionel Messi. É tipo... É o passe do 10x10, tá ligado? É, a gente tá merecendo aí. 3x0 com o gol. Tá bom, mano. O jogo não tá tão ruim, não. Eu acho que ele fez alguma substituição aí, né? Que ele demorou um pouco. Não. Pior que não. Não fez nenhuma substituição, não. Lionel Messi. Boa. Ah, não. Assim não. Assim não. Assim não, rapaz. Nossa, mano. A gente perde muita bola aqui nesse jogo, velho. Foi nada. Ih, mano. Não pode relar nos caras que é falta. Tocou. Tocou ali em cima. Boa. Linda bola. Ai, tocou no Cristiano Ronaldo. Nossa, mano. O passe do Neymar, mano. Boa. Boa, boa, boa. Vai, Cristiano Ronaldo. Vai. Mano. Caramba, velho. Ih, vai. Ah, remesse. Remesse. Boa. Vai, toca no... Isso. Toca no bruxo. Toca no bruxo. Isso, garoto. Boa. Olha o passe do monstro. Neymar. Tocou no Cristiano Ronaldo, mano. Você é louco, mano. O jogo não faz o que a gente quer, velho. Na moral. Ainda mais quando a gente tá ganhando, velho. Ainda mais quando a gente tá ganhando. Você é louco. Ó, vixi. O cara tá... O cara tá... O cara tá gostando de dar uns passos por cima, hein. O cara tá gostando. Ó o Cristiano Ronaldo, mano. Fazendo aquela graça marota. Ah, mano. Ah, mano. Você é louco, velho. Boa. Vai, vai. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Ó o passe. Olha o passe do... Olha o passe do bruxo. É de primeira assim mesmo, rapaz. É de primeira assim mesmo, rapaz. É de primeira assim mesmo. É de primeira assim mesmo. É de primeira assim mesmo, rapaz. Você é louco, mano. Você viu o passe do Ronaldinho Gaúcho, mano. Você é louco, velho. Mano, que passe foi esse do Ronaldinho Gaúcho, mano. Olha, de primeira, mano. Você é louco. Joga demais. Mano, que maluco sensacional. Que bom ter tirado o Ronaldinho Gaúcho. Só faltou o gol dele agora Pra ele ser o homem do jogo, tá ligado? Jogou muito, jogou muito Ai, ó, ó Passa o Cristiano Ronaldo, ih, rapaz Ó o Ronaldinho, olha o bruxo Toca no bruxo, ah, mano, vai em Pianite Caramba, também, pelo amor de Deus, hein, mano Ó, ih, ih Afi, mano Começou, começou, começou Começou, Pé, começou Ah, precisa ir dar bola pro cara também Vai Ó, ó, começou Ó o pé sendo o pé, olha o pé sendo o pé Ai, 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 viu Andai, que boa Tocou no Ronaldinho Isso, garoto Isso, garoto, dá um passo, isso, garoto Ele é monstro, ele é monstro Ele é monstro Ó, Pianite Tocou no Cristiano Ronaldo, já passa Cristiano Ronaldo, ah, passou errado, hein Faltou só o gol Do Ronaldinho Gaúcho Pra ficar bonito Ih, rapaz Ó, ó o gol do Messi, ó Olha o gol do Messi Na trave, voltou Ai, vai que chame o Ronaldo Vai, moleque Vai, vai Vai, vai Vai quem tá brincando Ah, garoto Vai, vai, boa Tocou Ah, fei, mano Ah Tá bom, galera Voltou só o gol do bruxo Tô achando que tá chovendo Tá passando a carro aqui na frente Bom Merecemos a vitória Ele ficou com mais posse de bola A gente também deu mais chute, né, rapaz A gente ficou com mais chute Vamos ver aqui as estatísticas que a gente acabou de ver Eu quero saber quem que foi melhor Tenho quase certeza Pontoação dos jogadores Vamos ver Vamos ver aqui Quem ficou O Lionel Messi Beleza, fora Aqui foi o Cristiano Ronaldo Lionel Messi Ronaldinho ficou com 7 pontos Mas tá bom O Cristiano Ronaldo também jogou muito, né, mano Fez 2 gols, parece Não me lembro Foi um do Lionel Messi Outro foi do Cristiano Ronaldo Beleza, rapaziada Gostei desse ataque aí Vamos pegar aqui Nossas 500 moedas MyClub Jogou demais Vou renovar aqui O contrato do Van Dijk Que joga muito aqui Zagueiro monstro 1400 de GP Você é louco É muita GP, rapaz Vamos pegar aqui Nossas moedinhas MyClub Parabéns Você conseguiu E show de bola, mano Ronaldinho jogou muito Ronaldinho e companhia Na verdade, né, galera Terminamos aqui O desavio Vou pegar minhas moedas MyClub aqui Show de bola A galera me pergunta Como é que você consegue Tantas moedas MyClub? Jogando, velho Jogando Beleza, mano Então É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você for novo aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo E, mano Tamo junto, rapaziada Toca aqui de novo É nóis A gente se vê no próximo vídeo O próximo vídeo vai ser Enfrentando um inscrito Beleza, rapaziada Tamo junto Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou Fui Fui Tchau 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 Tchau